Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar temas atuais e do seu interesse. Hoje nós vamos falar sobre uma doença silenciosa que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro. Basta pensar que aqui no estado do Pará, cerca de 40% da população sofre do problema. É a hipertensão arterial, ou pressão alta, como costuma se falar. Vamos conhecer melhor o porquê acontece a hipertensão. Quais são os problemas que levam a ela? Existe cura? O que pode ser feito? A pessoa que tem hipertensão, como é que pode se tratar, pode se curar? Porque existem muitas pessoas que têm o problema, mas não têm consciência que têm o problema. Vamos saber por que acontece isso. Trouxemos justamente um especialista para falar sobre esse tema. É o cardiologista Eduardo Costa, que é professor responsável da Faculdade de Medicina da UFPA, da Universidade Federal do Pará. Bem-vindo ao nosso programa para falar sobre esse tema, que é tão atual, que as pessoas querem tanto saber, entender melhor, como fazer para deter essa pressão alta. Tão importante, tão importante mesmo. Isso é tão importante que eu sou da opinião que esse programa podia se transformar num DVD e ser distribuído em todas as casas. Que a grande maioria do povo ainda desconhece essas informações que nós vamos tratar aqui. Que a gente trata isso praticamente faz 20 anos. Assim, de tipo de informação, de mídia, de jornal, de rádio. E mesmo assim, ainda tem gente que infarta, ainda tem gente que tem derrame, ainda tem gente que tem insuficiência renal, que acaba na hemodiálise. Depois dessa geração da informação. Quer dizer, a hipertensão arterial é uma doença muito grave, a gente vai discutir ela toda. Sim. Por quê? Porque se você não tratar da hipertensão arterial, a primeira coisa que pode acontecer é morte súbita. Morte súbita. Pode ser o primeiro sintoma. Morte. Infarto. Derrame. Insuficiência renal. Todo mundo que está hoje na hemodiálise, esperando um transplante, todo mundo não, a maioria dessas pessoas são os hipertensos que não se cuidaram. Certo. A coisa que mais me preocupa no hipertenso é justamente a lesão renal. Porque as outras a gente conserta, o rim não. O rim é mais difícil. Acaba na hemodiálise. Então vamos começar com a pergunta básica, porque quem está nos acompanhando assim, você que está participando do nosso programa, acompanhando, obrigado pela audiência, pela preferência que você tem para o diálogo aberto e para a programação da TV Nazaré. É importante você acompanhar bem esse programa, que é ser também de, como é que eu posso dizer, de reflexão sobre uma situação tão séria que afeta tanta gente aqui no estado do Pará e no Brasil todo. O que é hipertensão arterial, doutor Eduardo? É uma doença genética, tá? Eu costumo dizer que é assim, um dos filhos do Adão passou para um dos filhos do Noé, era um trecho, que passou para toda a humanidade. Então praticamente 40% da humanidade tem pressão alta. Os homens ficam hipertensos após os 35 anos e as mulheres pós-menopausa, depois dos 45. Depois dos 45. Mas se somar esses adultos, 40% dos adultos tem pressão alta. Genético. Genético, quer dizer, a principal causa... A principal causa, 90% é genético. Existem doenças renais, existem alguns tumores, existem doenças endócrinas, da tireoide, da hipófise, que elevam a pressão. Mas você trata a doença e a pressão volta ao normal. Mas a maioria, e as doenças renais, a maioria delas, a infecção urinária às vezes dá pressão alta. A maioria, as glomerulopatias todas dão pressão alta, mas a maioria é genético. E a coisa mais importante, Eduardo, assim, a coisa mais importante dessa nossa conversa aqui, é que o povo precisa saber, é uma informação importante. Pressão alta não dá sintoma nenhum. Nenhum. Eu sou médico há 34 anos. Eu passei uns 10 anos para acreditar no que eu estou falando. Não dá sintoma nenhum. Quer dizer, aquelas ideias que se falam sempre, né, a pessoa sente tontura, sente dor de cabeça, sente... Isso é um paradigma do passado que foi quebrado. Por quê? Por quê? É importante saber uma... O que é pressão alta? Pergunta que você me fez. Imagina que você está, na tua casa, jogando água nas plantas com uma mangueira. Aí chega o sobrinho e diz, tio, lava aqui a minha bicicleta. Aí tu vai lá, aponta para a bicicleta e aperta a ponta da mangueira para dar um jato. Nesse momento que tu aperta a ponta da mangueira, tu aumenta a pressão dentro da mangueira. Certo. A longo prazo vai escangalhar a torneira. Toda a torneira de mangueira vive pingando. Escangalha. Por quê? Na gente é igualzinho. O coração bombeia o sangue. Quando o coração bate, sai a aorta, que é uma artéria grandona, da grossura de uma lâmpada fluorescente, ela vai distribuindo sangue para a cabeça, para o corpo todo. Até o dedão do pé. Existe uma pressão normal dentro do vaso. Só tem que nas pessoas que têm pressão alta, lá no finzinho dessa circulação, o vasinho, que a gente chama de arteríola, aperta. Aperta mais que o normal. Tu lembra daquela plantinha que te batia e dizia, Maria, fecha a porta que a tua mãe morreu? Lembra que a plantinha fecha? Pois é, aquilo é um espasmo na planta. Acontece mais ou menos aquilo dentro dos vasos do hipertenso. Ele que tinha que ser dessa grossura, aperta. Se tu aperta a ponta do vaso, o que acontece dentro do vaso? Aumenta a pressão. E aí? Todo o corpo fica com a pressão alta. Quem é o primeiro órgão que vai sofrer? O coração. O coração, ele está batendo, ele começa a bater contra uma alta pressão. Como ele é um músculo, todo músculo, quando trabalha contra a pressão, aumenta de tamanho. Lembra? Se a gente ficar fazendo musculação, os músculos crescem. O coração batendo contra, ele cresce. O pessoal antigamente falava, o vizinho tem coração de boa, ele lembra aquelas coisas. Ele cresce, ele aguenta crescendo aí uns 10 anos ou mais, só tem que depois ele entra em falência, porque ele não consegue mais bater. Aí a pessoa tem insuficiência cardíaca. Pressão alta não dá sintoma. Ninguém sente nada. O meu paciente mais grave, ele já morreu porque não tomava remédio. A pressão dele media 32 por 18. A gente mede pressão pela mínima. Sim. Então, qual é o normal? O normal é 12 por 8, 11 por 7, 10 por 6, 9 por 5. Não existe doença pressão baixa. Pressão baixa é dádiva de Deus, tá? Quanto mais baixo, maior o tempo de vida. Da minha esposa, por exemplo, é 9 por 5. Sempre foi. Quando os aparelhos lá de casa estão com defeito, eu testo nela para saber se estão bem. 9 por 5, 11 por 7, isso é normal. Normal. A doença, o limite é 12 por 8. 12 por 8. Se a mínima tiver 9, já é grave. 9. 9. Se a mínima estiver 10, é muito grave. Se a mínima tiver 11, no superlativo, é gravíssimo. E se a mínima tiver 12, a pessoa está quase para morrer de grave. Se a mínima tiver 14, é o nível de morte. Uma pessoa com pressão acima de 12 de mínima, ele está vivo porque Deus, em sua infinita bondade, está permitindo. Certo. Porque já está no limite de morte. Eu tive um paciente que ele tinha 18 de mínima. 32 de 18, vivia contando piada. É uma... Vivia contando piada. Sabe aquele cara de bom humor? Ninguém sente nada. Eu tenho hoje... Perdão. Eu tenho hoje três pacientes. Três. Que sem remédio, elas estão com 29 por 16. E nenhuma delas foi consultar. As três foram... São três mulheres. Elas foram, no caso da universidade, levar alguém da família para eu consultar. Certo. E aí disse assim, ah, doutor, eu tenho pressão alta. Dá para medir aqui? Eu pedi para uma das minhas alunas medir. A menina olhou para mim com o olho arregalado. Professor, está 29 por 16. E ela estava lá toda pintada que ia para o shopping depois de passear. Então, ninguém sente nada. Eu passei muito tempo para acreditar nisso, como médico. Porque eu vim crescendo com todo mundo dizer, pressão alta da dor de cabeça, pressão alta isso. E o que é que acontece, Eduardo? É uma coisa muito interessante. Vamos pegar aí um exemplo. A Tereza, amiga da gente, a Tereza resolveu sair agora para ir comprar alguma coisa. Ela tem que ir no banco, tá? E o banco vai fechar daqui a pouco. Então, ela acelera o passo. Quando ela chega bem, ela engarrafa o trânsito. E ela olha para o relógio, o trânsito engarrafado. Esta situação de um pequeno estresse. Ansiedade. A máxima vai para 16. Situação 2. A Tereza, a Tereza é fictícia. A Tereza sai ali e ela encontra ali com aquele namorado que ela não casou. Todo mundo tem aquela namorada que a gente não casou. Fica aquele caso mal resolvido, eterno, né? Certo. A emoção de encontrar o namorado que não casou, deixa a pressão em 18. Quer dizer, qualquer situação assim... Uma emoção. Estou falando uma emoção. Dê um exemplo qualquer. 18. Se você correr na... É normal. Vai e volta. Subiu a escada de seco. Subiu a escada. É. Você corre na esteira, na academia, na rua, na praça. Ela vai até 22 e volta. Tá? Atividade sexual com a pessoa de sempre. Dá 23 de pressão. Agora, é possível evitar? Não. Isso é normal. Isso é fisiologia normal. Normal, certo. A pressão vai aqui e volta. Se você levar um susto, ela vai a 25 e volta. Normal. O organismo da gente está programado. Atividade sexual com outra pessoa. Dá quase 30 e volta. Se você sair do calor. Calor. Aqui em Belém é muito calor. Na nossa região. Imagina que você está no quintal da tua casa. Lá naquela casa de mosqueiro. Fazendo um churrasco. Meio dia suado. Ou simplesmente numa sauna, 50 graus. Sai e pula numa piscina de água gelada. Sim. Ainda bem que aqui não existe isso. Não tem problema. Tá? Imagina que você está fazendo... Ontem, você foi para a Suécia assistir o jogo da seleção. E você está lá no teu hotel fazendo uma sauna a 50 graus. Está gelado lá fora. Depois mergulha. Você sai e pulou numa piscina que esqueceram de aquecer. Está a 10 graus. A pressão da gente vai perto de 40. Perto de 40. Quer dizer, essa oscilação é normal. É fisiologia normal. Então todas as emoções sobem, descem. Esforço. Outra coisa. Aí que vem uma coisa. Você vai num velório. Um velório. Você vai medir a pressão dos parentes do morto. Está todo mundo entre 16 e 25. Tá? Se tiver alguém lá com a pressão, normal é porque não gosta do morto. Certo. Não está tendo emoção nenhuma. Quer dizer, nem toda a elevação de pressão é sinal de hipertensão. Nessa hora não vale. Eu estou contando essa história porque isso não vale. É importante. E aí o mais importante. Dor. Dor. Vontade de fazer cocô. Vontade de fazer xixi. Unha encravada. Dor de barriga, dor de dente, dor de ouvido, dor de cabeça. Qualquer dor deixa a pressão entre 16 e 22. Por isso que os médicos antigos diziam que o pressão alta dava dor de cabeça. Porque todo mundo com dor de cabeça está com a pressão alta. Deu para entender? É a dor que sobe a pressão. Sim. Não é a pressão que deu dor. Não. É a dor que sobe a pressão. Qualquer dor. Sim. Então não adianta. O pessoal não entendia assim. Ah, a mulher na hora do parto que está com dor sobe a pressão. É normal a dor sobe a pressão. Ah, alguém está com dor no peito do infarto. Mas infarto é uma coisa que está matando a pessoa. Como é que a pressão sobe? É a dor. A dor deixa entre 16 e 22. Então eu ensino para os meus alunos. Chegou no hospital, no pronto-socorro, com dor de cabeça e pressão alta, a gente trata a dor. Não é para tratar a pressão. Quando é que uma pessoa é considerada hipertensa? Quando ela é em repouso, tranquila, você mede lá 10, 15 vezes e a pressão está acima de 12 por 8. Sempre acima de 12 por 8. Acima de 12 por 8. A gente mede muito, tá? Eu falo para os meus alunos da faculdade de medicina, quando eu digo para um aluno assim, mediu quantas vezes? Eu não quero ouvir menos que 15. Não quero ouvir menos que 15. Então essa, você chega na farmácia e mede lá uma vez, não vale. Uma vez nunca vale. Se tiver normal, está normal. Mas se tiver alta, não vale. Porque você tem... Eu meço no meu consultório, sem exagero, mais de 15 vezes. Mais de 15 vezes. Hoje em dia tem aqueles aparelhos de pressão, a gente não usa como referência. Aquele aparelho é referência e as pessoas muitas vezes... Tu tem que medir várias vezes, tá? O aparelho comum é só para o braço esquerdo. Tipo isso aqui. Você coloca um centímetro da prega da mão, na altura do coração. Então o certo é em pé, tá? Certo. Certo é em pé. Você coloca aqui, em cima aqui da espinhela. Aquele que você faz em casa mesmo. Do esquerdo. Liga e coloca aqui, em cima do coração e fica em pé. Tá? É bom se distrair. Quando está olhando lá o jornal, o jogo, distraiu, conversando, mede. Liga de novo. Mede. Liga de novo. Mede. No mínimo umas 5 vezes, 6 vezes. Nunca vale uma vez só, tá? Ah, é? Nunca vale. Nunca vale. E vale o menor... Mas as pessoas geralmente fazem isso, mede uma, duas vezes. E vale o menor valor, não é a média. É o menor valor. Ah. O menor valor. A gente tem que ter muito cuidado com esses aparelhos digitais, que de vez em quando eles dão uma medida discrepante, tá? Eu vou dar um exemplo. Tá? 14,9, 14,9, 14,9. Estou medindo aqui. 14,9. Estou conversando contigo, desligado. 14,9. De repente começou a cair. Deu 13,8, 13,8,5, 13,8,5, 12,8, 12,8, 12,8, 12,8. Aí tudo bem. Mas aqueles aparelhos, de vez em quando eles dão uma medida doida, assim, tá dando 12,8, 12,8, de vez em quando tu olha, tá 20 por 12. 20 por 12. Essa discrepante não vale. Certo. A mesma coisa pode estar 4 por 0. Outra coisa que as pessoas dizem muito, quando tá medindo pressão, não deve conversar, não deve... Isso daí também é... Não, não. É só tem que estar tranquilo. Certo. Tem que estar tranquilo. Pode conversar tranquilo, né? A gente mede a pressão conversando com as pessoas, pra elas se desligarem. Na universidade, às vezes a gente conversa assim, uma conversa boba que aqui em Belém todo mundo entende assim, tosse pelo pai Sandu, tosse pelo remo, tá? Às vezes o paciente diz, eu sou o remo, diz, por isso que você tá doente. Agora, a hipertensão tem cura, doutor? Ela... Como é que a pessoa pode saber, por exemplo, ela descobre que tem hipertensão, ela pode ter essa ideia que vai se curar ou não? Não. Qualquer hora, a qualquer hora, alguém vai ganhar um prêmio Nobel, porque isso tá sendo estudado no mundo inteiro. Sim. Quando eu fiz minha tese... É um problema mundial, né? Quando eu fiz minha tese de doutorado em 94, já foi com um pedaço disso, eu faço pesquisa em cima disso. No mundo inteiro, hipertensão é genético. É passado de DNA pra DNA, tá? É por isso que eu falei, um dos filhos do Adão passou pra um dos filhos do Noé. Desde o início da civilização. Ou seja, há 40 mil anos, desde que o homem existe no planeta, do elo perdido até hoje. Alguém veio passando, tá? É genético. Se eu tenho pressão alta, ou meu pai ou minha mãe tem, tá? Ou meu avô. Tu tá entendendo? É genético. Sim. 90% das pressões altas são genéticas. Sim. Então, o pessoal todo tá estudando hoje polimorfismo, que são pedaços do DNA, no mundo inteiro. Isso é rotina agora. Eu tenho uma pesquisa com açaí aqui, que agora o pessoal tá estudando em convênio com a USP, os pedaços do DNA da população de Garapemiri, pra ver onde tem relação do açaí, se é só por causa do açaí ou se é por causa que a população já tem um DNA pra não ter infarto. Deu pra entender? Certo. Mas você vai explicar melhor no próximo bloco, tá certo? A gente vai pro nosso apoio cultural e retorna logo em seguida pra conversar sobre esse tema que é importante, eu tenho certeza que você tá acompanhando bem, hipertensão arterial. Até a próxima. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre hipertensão arterial. O nosso convidado é professor da Universidade, da Faculdade de Medicina da UFPA, doutor Eduardo Costa. Ele tá nos explicando, né, bem didaticamente a questão da hipertensão, como a gente deve se prevenir, como a gente deve conhecer bem a doença pra poder tratar, pra poder acompanhar, pra poder... Agora, quais são os cuidados? A pessoa descobre. Nós paramos no DNA. Ah, no DNA, sim, é verdade. O DNA. Então, isso é genético. Todo mundo tá estudando. Então, isso é uma coisa que em breve vai ter cura. Cura. Provavelmente, devido à biologia molecular, em breve alguém vai mexer na molécula e a gente vai curar. Eu falo pros meus pacientes, talvez não nessa geração. Mas tá se encaminhando pra isso. Isso é na velocidade do conhecimento humano que eu costumo dizer que é naquela velocidade que o 486 virou o pêntio e agora eu já até me perdi. Sei. Entendeu? A velocidade é muito grande do conhecimento hoje. Muito grande. Então, provavelmente, mas no momento a gente não tem cura. Não tem cura. Mas tem controle. Certo. E um hipertenso controlado, a vida é normal. Ele pode jogar futebol. Uma vez eu avaliei os jogadores do Remo, uns anos atrás, e tinha um jogador de meio do campo do Remo com a pressão estupidamente alta. Ele era negro. E nos negros a pressão é mais grave. É? Quer dizer, é questão da raça. Da raça tem. Preste atenção. A prevalência da pressão, ela é igual no mundo inteiro, tá? Se tu pegar 100 negros, 40 tem hipertensão. Se tu pegar 100 asiáticos, japoneses, chineses, 40 tem hipertensão. Vamos pro resto do mundo. 100 não negros e não asiáticos, 40 tem hipertensão, tá? Só tem que nos negros ela é mais grave. Grave. Ela não é mais prevalente. É mais grave. Grave. Principalmente mulheres negras obesas, tá? Isso me lembra sempre aquelas mulheres que vendem a carajé na Bahia. Negra e obesa. Isso é pra fixar na memória, tá? A chance de uma mulher negra obesa com pressão ter um derrame é 10 vezes mais que o normal. 10 vezes. É muito comum aquelas pessoas terem AVC, tá? Depois a pressão é mais alta, mais grave nos asiáticos, nos japoneses, chineses, coreanos. Depois no resto da população. Mas essa diferença de gravidade é tu dar nota 10, 9,5 e 9, entendeu? É grave em todos. Sim. Mas é mais grave. Então o problema da obesidade é um fator de risco. Total. Hoje a obesidade preocupa porque hoje tem duas coisas que preocupam no mundo. E tem crescido tanto, né, doutor? Hoje tem duas coisas que preocupam no mundo. Está aumentando a obesidade e a diabetes. A diabetes é hereditária. Mas hoje os tomadores de refrigerante estão ficando diabéticos sem ter herança. Deu pra entender? Porque como a classe média hoje conseguiu tomar refrituável, vamos falar porque isso é no mundo todo. A minha mulher fica zangada que eu costumo abrir a geladeira da casa dos parentes. Em vez de água tem Coca-Cola. Eu tinha um amigo médico que ele achava que tomar Coca-Cola diferenciava ele da sociedade. Eu só bebo Coca-Cola como se isso fosse importante. Ficou diabético com 38 anos. Ele ainda deu pra reverter. Parou de tomar Coca-Cola e voltou ao normal. Isso é uma precaução importante pra quem está nos acompanhando. Quer dizer, principalmente crianças, os pais, né, porque os crianças devem estar muito atentos a isso. É, e outra coisa importante. A aterosclerose, que é o entupimento da artéria que dá infarto, ela depende de nove coisas, tá? Depende de herança genética e idade. Tudo bem. Tem sete coisas que a gente salva. Cigarro. Letal o cigarro, tá? Estresse. Cabeça quente. Diabetes. Quando você fala estresse, cabeça quente, é uma pessoa, quer dizer, que tem um temperamento agitado, coisa assim. É, é aquela pessoa que se preocupa todo dia. Com tudo. Com tudo, tá? Eu digo pro meu paciente assim, estresse, é bom falar isso. Estresse é uma palavra latim, tá? Não é em inglês. Certo. Os engenheiros usavam pra falar de desgaste dos materiais pelo uso. Eu uso, uso aqui, desgasta. Um psicólogo nos anos 30 passou isso pra área de saúde. Então, toda vez que eu não estou em estado de paz, eu estou em estado de estresse. O estresse pode ser estressinho. Eu estou preocupado agora porque eu tenho que sair daqui ainda aí no banco e eu não sei se o banco vai estar aberto. Certo. Estressinho. É. E posso ter uma estressão, a perda de alguém da minha família. Um cara, um cara não, desculpe, um cientista na Finlândia, ele deu números pra estresse. E o maior valor é você perder a pessoa com quem você vive. Tá? A pessoa com quem você vive, ela morreu. Então, este é um valor elevado de estresse. Mas sair de férias não é estresse, porque pode roubar a tua casa, teu apartamento, teu carro. Deu pra entender? Quer dizer, são vários elementos. Ou a gente está em paz, ou está em estado de estresse. Certo. Tá? O estresse pode ser o time do Botafogo que não está ganhando e pode ser eu vou perder o emprego. Imagina a cabeça do cachoeiro ou qualquer coisa parecida. Certo. Então, você falava de sete elementos, né? Sete. Então, vamos lá. Aqui a gente pode mudar. Isso. Cigarro. Cigarro. Hoje em dia não se fuma mais no mundo, tá? Tá diminuindo, né? Não faz parte do mundo civilizado fumar. É. Eu falo pros meus alunos... Mas ainda existem muitos fumantes. Eu falo pros meus alunos que beijar um fumante equivale a lamber um cinzeiro. Olha aí. Virou um hábito meio nojento, tá? Sim. Sem contar que entope a artéria, tá? Sim. Diabete não tratada entope uma artéria em 24 meses. Pressão alta não tratada entope uma artéria em 30 meses, 2 anos e meio. Cigarro entope uma artéria em 6 meses. Poxa. Tá? Cigarro, estresse... Atenção fumantes. Acabou. Acabou. Não faz mais parte da vida. A cervejota não tem problema. O cigarro faz. Ela é tal. Cigarro, estresse. Diabete. A gente não tem culpa de ter. É genético também. Tem que controlar. Controlar a vida normal. Pressão alta. A gente não tem culpa de ter. É genético. Tem que controlar. E o governo dá dinheiro. Dá dinheiro não, dá o remédio, tá? Obesidade. Certo. Falta de exercício, não andar e colesterol alto. Sete. Sete. Repetindo aqui, para todo mundo entender. Os fatores que entope a artéria. Cigarro. Cigarro. Estresse. Estresse. Diabete. Pressão alta, que a gente está falando. Está falando. Obesidade. Obesidade. É proibido ser gordo, tá? Vida sedentária. É proibido não andar. Certo. Algum tipo de atividade física é fundamental. Andar. Andar. 40 minutos por dia é o que Deus programou para todo mundo, tá? Basta andar. Basta andar. Que seja uma coisa contínua. A cada dia... Três dias. 40 minutos é o ideal, tá? E colesterol alto. Se você controlar essas sete coisas, você vive 100 anos. De boa cabeça. O sal. O sal. Como é que entra? Ele é prejudicial? Muitas pessoas falam que o sal é prejudicial. Eu não posso falar. Eu não queria falar isso na televisão, mas vamos lá. Não queria falar. O pessoal do sul, eu faço parte do grupo de pesquisa da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O pessoal do sul, eles costumam dizer que o pessoal do norte come mais sal, tá? Eduardo, há quatro anos, eu estou dosando o sal na urina de todos os meus pacientes. Todos. Até agora, eu tive um com o sal acima do normal aqui em Belém. Hum. E a mulher dele me falou que ele comia charque assado no almoço e no jantar, tá? Hum. Então, isso é outro paradigma quebrado, tá? Que é quebrado, certo. O sal, ele interfere um pouco nos indivíduos de raça negra em relação à pressão alta, tá? Certo. Em relação à pressão alta. Isso tem até uma história genética. Os negros que viviam nos arredores do deserto do Saara, naqueles países todos, eles se adaptaram a viver com menos água que o normal. Menos água potável. Isso em centenas de milhares de anos, tá? Então, hoje, o negro hipertenso, ele tem uma leve interferência do fator sal. Os outros, teoricamente, não. Mas a gente não cultua, porque sal leva a câncer, leva um monte de problema. Eu estou falando de pressão alta. De pressão alta. Então, a gente não cultua o saleiro na mesa, tá? O sal normal da alimentação. Sal normal. Não precisa estar enchendo a batata frita de sal. O problema é o todo dia, tá? Hoje, crianças... Tem um trabalho feito nos Estados Unidos, em 98. Eles pegaram as crianças obesas que morreram por algum motivo. Tipo, morreu de acidente de carro, morreu de desastre de avião. Morreu a criança. E ela era obesa. Na necrópsia, já tem arteriosclerose, já tem entupimento de artéria. Crianças obesas. Por isso que tem essa campanha contra os fast foods no mundo todo. Que eles acham que a fritura, a batata frita, o sal, essa coisa toda, contínua. Isso, eu costumo dizer... Porque a gente tem visto a questão da obesidade crescer no mundo industrializado de uma forma absurda. Eu costumo dizer que gordura só não é gostoso em mulher. Nos outros lugares, é muito gostoso. Então, o meu paciente diz, eu estou... E a picanha... Você vai comer picanha todo dia? Não, esporadicamente. Ah, então pode. Esporadicamente tudo bem. Aqui em Belém tem um problema alimentar enorme. O primeiro problema é o pessoal não come salada. Os europeus não comem um x-burguer sem comer uma salada. Por quê? A fibra dos vegetais, na frente, você comeu na frente, impede a absorção de gordura. Por isso que os europeus não são gordos comparado com os americanos. Deu para entender? Quer dizer, é uma questão cultural também. Cultural. Se não, a salada é obrigatória. A salada na Europa é obrigatória. Se tu não comer salada antes da refeição, tu não é civilizado. Um. Aqui em Belém a gente vai direto para o prato principal. O que é o prato principal? Feijão, arroz, farinha e bife. Feijão, arroz, farinha e frango frito. Feijão, arroz, farinha e peixe frito. Tem fritura todo dia. Fritura sempre. Um. E outra coisa, o pessoal aqui em Belém tempera feijão com charque, calabresa, mocotó e tolcinho. Charque, calabresa, mocotó e tolcinho é feijoada. Edu. Desculpa já o Edu, né? Eduardo, se eu tirar teu sangue agora, tirar teu sangue agora, mandar tu comer um cheeseburger com batata frita e coca-cola, aí tu come. A gente espera uma hora e tira teu sangue de novo, sobe 300 de triglicerídeo. 300. Uma criança corre e consome, nós adultos não. Deu para entender? Uma feijoada sobe mil. É muita coisa. Uma maniçoba sobe de 1.200 a 1.300. Mas uma maniçoba a gente come três ou quatro vezes por ano. No sírio, nos aniversários, né? E os doces? Não, os doces só sobe o açúcar. Só sobe o açúcar. Só sobe o açúcar. Mas uma garrafa de coca-cola de dois litros tem isso aqui de açúcar. Tem um terço de açúcar. É como se tu colocasse um... Imagina a coca-cola esvaziada. Certo. Tu coloca isto aqui de açúcar, enche. Depois tu completa com o refrigerante. É isso que você vai tomar. Uma papa de açúcar. É. Eu sempre falo para os meus pacientes. Não está proibido. Mas depois dos 40 anos, refrigerante é só no dia da festa. Sabe? No dia da festa. Doce. Tem uma frase em medicina. A gente até saiu da hipertensão, mas isso é super importante. É. São elementos ligados. Tem uma frase em medicina que diz assim. Se você chegar a 40 anos e continuar comendo os doces e os açúcares que você comia quando tinha 20, você vai chegar inexoravelmente a 50 anos diabético. Deu para entender? Sim. Passou dos 40 anos, como diz aquela gordinha da Globo, açúcar não nos pertence mais. Sim. Eu sempre falo para o paciente, ah, doutor... Não. Não há festa. Quando te servirem, você não vai... Quer dizer, as pessoas devem evitar na vida cotidiana um excesso desse... Não. A vida cotidiana na geladeira de casa é água. Água. Refrigerante é igual cerveja. Igual whisky. É para a festa. Para a comemoração. É porque hoje as pessoas saindo, almoçando fora de casa, sempre pedem... É. Sempre pedem refrigerante. Refrigerante. Água. Água. Como os europeus fazem. Toma água com gás. O suco. Toma água com gás que dá melhor a digestão. Ou então o suco natural é mais. Então o nosso problema é o feijão de todo dia não é feijão, é feijoada. E fritura todo dia. Aí, como eu falei ainda agora, Deus programou a gente para viver 140 anos. E a gente morre acabado com 70, no meio da vida. O álcool, a bebida, interfere muito na questão da hipertensão? Não, não, não. A bebida... O problema da bebida é muito sério. Porque o problema da bebida, ela começa a te fazer mal no momento que você fica tonto. Se você tomar uma coisinha de álcool e não fica tonto, o álcool é vasodilatador. Até baixa a pressão, tá? Ele é vasodilatador, baixa a pressão. Tem uma série de boas coisas. Só tem uma coisa. No momento que você está bebendo, qualquer coisa, você está bebendo cerveja, tequila, ficou tonto, ficou tonto, está tendo lesão no fígado, no esôfago, no pâncreas, no estômago, no coração e no cérebro. Toda vez que a gente toma um porre, a gente perde para sempre 5 mil neurônios. Para sempre? Para sempre. Acabou. Quando você está de ressaca, você acaba de sair do sepultamento de 5 mil neurônios. Para sempre. Sem contar o lado social do bêbado, que quer dirigir, que quer brigar, que quer não sei o que mais. Um milhão de ter uma coisa ridícula. Todos os elementos, é. Então, o coração dos alcoólatras, alcoólatra não tem infarto, tá? Ou seja, a artéria não entope. Mas o coração fica deste tamanho. O tamanho do coração é deste tamanho, na mão fechada. Ele fica deste tamanho aqui. Ele não bate mais por causa do álcool. Então, ao invés dele fazer isso aqui, ele fica fazendo isso aqui, ó. No humor negro, o pessoal diz, olha, esse coração não bate, apanha. Porque ele só faz isso. Os alcoólatras. O alcoólatra é quem bebe mais que um quarto de garrafa de bebida destilada por dia, 5 anos. Nós vamos falar mais sobre o tema. Eu queria saber se o homem ou a mulher, quem é mais propenso com ele. Mas você vai responder no próximo bloco. Nós vamos para o nosso apoio cultural. E retornamos logo em seguida para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto de hoje. Estamos de volta com o Diálogo Aberto hoje. Como você está acompanhando, estamos falando de hipertensão arterial. Ou pressão alta. E o nosso convidado é o cardiologista Eduardo Costa. Tenho certeza que você está gostando da nossa entrevista, bem assim, informal, para que justamente todos nós entendamos que é um problema sério e precisamos trabalhar para reverter um quadro que é tão grave assim, essa doença que é tão silenciosa, que as pessoas não têm consciência que estão com problema, mas que precisam se prevenir para não acontecer tanta morte por causa do problema. É o maior problema que leva para aposentadoria precoce, para óbito precoce, muito precoce mesmo. É mais propenso no homem ou na mulher? Igual. É igual. Não tem uma... É, mas se tu fizeste uma pergunta que eu acabei interpretando errado. O álcool, a dose letal nas mulheres é metade da do homem, tá? Na mulher. Na mulher. Ela é muito mais sensível ao álcool do que o homem. Sim. Então a mulher só pode beber um cheirozinho. Certo. Uma dose homeopática. Quer dizer, é um aspecto genético que a mulher tem que ter. Ela tem a sensibilidade da mulher, a lesão do álcool, metade da sensibilidade do homem, tá? Isso é interessante. A mesma coisa que mulher é letal, é cigarro. Cigarro numa mulher é quatro vezes mais grave que no homem. A mulher, quando fuma, me apavora. Olha aí. Mas vamos lá. O grande problema da hipertensão, ela é prevalente, homens e mulheres igual. Certo. Quarenta, cem mulheres, quarenta hipertensas. Cem homens, quarenta hipertensas. A grande preocupação da hipertensão, Eduardo, é você colocá-la normal, tá? Eu vou falar uma coisa que meio... Eu tenho um trabalho de pesquisa com as pessoas que tomam açaí, com as pessoas que comem peixe. Eu já fui quase que no mundo todo falar dessas coisas. Ano passado fui até na China para falar disso. O trabalho que mostrou que o açaí é um benefício à aterosclerose é meu. Então foi eu que peguei a população de Garapé-Miri, tirei sangue de todo mundo, estudei, avaliei, fiz eletro, examinei todo mundo. Mas eu avaliei nesses trabalhos de pesquisa todos, geralmente sugere a TCC para os meus alunos, de publicação anual. 62 mil pessoas para a Emapá. 62 mil pessoas. Eu já avaliei uns 27 municípios dos dois estados. Eu nunca encontrei, nunca encontrei uma pessoa que dissesse para mim, Doutor, eu tenho pressão alta, mas eu tomo remédio com a pressão normal. Normal. Nunca encontrei. Um dia desse eu falei isso na sala de aula e um aluno meu disse, poxa professor, o senhor está exagerando. Claro que tem gente com a pressão controlada. Eu virei para ele e disse, hoje é o primeiro dia de aula. Neste semestre, você vai ficar responsável por todos os doentes que chegaram no nosso ambulatório hipertensos de outros lugares, tomando remédio. Tomando remédio, o virgem não vale. Certo. Porque é a pressão tal. Se no final do semestre, você tiver encontrado um controlado, eu volto aqui e peço desculpas. A recíproca é verdadeira. Sim. No final do semestre, a gente chegou e disse, professor, desculpe. Nós não encontramos, eu nunca encontrei. Por quê? O programa de saúde da família no Brasil, ele não trata muito bem os hipertensos. Não trata. Eu já expliquei porque eu já dei aula para os médicos do programa de saúde da família. Pressão alta normal, pressão normal é 12,8. Não interessa a idade. Não interessa a idade. Esse trabalho foi um trabalho chamado HOT. Era Hypertension Opinion Treatment. Certo. O tratamento ótimo da hipertensão no mundo todo foi feito depois da internet em 97. Esse trabalho mostrou o quê? Qualquer pressão acima de 12,8, em qualquer idade, olha só. Crianças, então, são propensas? Crianças e idosos. Em qualquer idade, qualquer pressão acima de 12,8, diminui o tempo de vida. A conclusão do trabalho. Aqui em Belém, eu orientei uma tese de mestrado, que as minhas alunas, a Nádia e a Simone, elas mediram a pressão e checaram a obesidade das crianças nos colégios. Deu 3,5% de hipertensos. Não era para ter hipertensão em crianças. 3,5%. Justamente nos obesos. Então, criança obesa tem que checar a pressão. Uma das perguntas que você me fazia é em que época eu tenho? A qualquer tempo. Qualquer tempo. A qualquer tempo. Antigamente era assim. Não, mede pressão quando fica adulto. Hoje em dia, criança. Existe, inclusive, aparelho só para medir a parede de criança. E se tiver obesa, mais ainda. Se tiver obeso, maior necessidade. Eu queria que você falasse dessa importância da atividade física, porque nós estamos vendo, estamos observando, constatando na população esse crescimento da obesidade em todas as faixas etárias, quer dizer, fruto desse fast food, dessa alimentação um pouco descontrolada. Eu queria que você falasse porque são temas interligados. Hoje em dia, andar é quase que obrigatório. Você tem que programar uma hora da tua vida para andar. Para andar. Como nós fazíamos quando éramos crianças. Quando ninguém tinha carro. Certo. De bicicleta e tudo mais. Então, andar hoje... Deus programou a gente para andar mais ou menos uns 40 minutos por dia. Existem trabalhos científicos que provam que você está tendo... Vou te dar um exemplo. Você está tendo uns entupimentos na artéria com risco de ter um derrame ou um infarto. Um derrame é um entupimento de uma artéria do cérebro. Um infarto é um entupimento de uma artéria do coração. Existem trabalhos provando que se você caminhar 40 minutos por dia, 6 vezes por semana, a doença para. Aquela progressão para. Em 85% das pessoas. E em 15% ela regride. Regride. Puxa. Então, caminhar hoje é obrigatório. Obrigatório. Qualquer faixa etária. Uma das maiores preocupações que a gente tem é com alimentação. Em termos de... Como eu vou emagrecer? É. Está todo mundo aí na fila da cirurgia bariátrica. Tá? O índice de massa corpórea a gente calcula assim. Muito simples. Divide o peso. O peso. Pesa 70 quilos. 70. Dividido pela altura elevada ao quadrado. Tá? Então, assim. Altura em centímetro. Então, todo mundo fala assim. Qual é a tua altura? 1,68. 1,70. 1,72. 1,80. 1,50. Pega 1,50 e eleva ao quadrado. 1,50 vezes 1,50. Isso é o denominador da fração. Peso dividido pela altura elevada ao quadrado. Certo. Todo mundo sabe fazer isso. É. O resultado dessa conta normal é de 18 a 25. O normal é de 18 a 25. 18 a 25. Certo. Se ficar entre 25 e 30, a gente está com sobrepeso. 25 e 30. Se ficar entre 30 e 35, a gente está obeso. Tá? Certo. Se ficar entre 35 e 40, a gente está muito obeso. Muito obeso, sim. E se ficar maior que 40, a gente está em obesidade mórbida. Ou seja, a gente está doente porque está gordo. Tá? Isso é importante, né? Está doente porque está gordo. Poder repetir, doutor Eduardo, a questão da... O peso dividido... Peso, assim, uma equação. Peso dividido pela altura elevada ao quadrado. Então, vamos lá. Por exemplo, o peso é 80 quilos. Então, aqui em cima, o peso é em quilo. Certo. A altura é em centímetro. Centímetro. Em metro, perdão, em metro. Em metro. Em metro e setenta. Em metro e setenta. Então, 1,70... 70 vezes 2. Vezes, não, ao quadrado. Vezes 1,70. Ele multiplicado por ele mesmo. Certo. Pega o peso e divide pelo número que dá aqui, tá? Certo? Certo. Geralmente dá 2 vírgula alguma coisa ou 3 vírgula alguma coisa. Certo. O peso dividido por isso, o resultado disso, a gente chama de IMC. Índice de massa corporal. Tá? Qual é o normal? Até 25. De 18 a 25. 25 a 30, sobrepeso. 30 a 35, obeso. 35 a 40, muito obeso. Acima de 40, obesidade mórbida. Certo. Obesidade mórbida tem indicação de cirurgia bariátrica, que é aquela cirurgia para diminuir o estômago. Certo. Tá quase que comprovado que uma pessoa em obesidade mórbida fica quase que, quase que impossível ela voltar ao peso normal. Porque o cérebro da gente, Eduardo, ele só deixa a gente perder 1 quilo por mês. Tá? O cérebro. O cérebro. Por exemplo, vou te dar um exemplo doido. Eu vou ser o paraninfo da turma da faculdade... De medicina deste ano. De medicina deste ano. E aí eu vou ter que ir lá no baile de galo usar o meu smoking. Mas o meu smoking não está abutuando aqui. Aí faltam 15 dias. Certo. Eu vou comprar um novo, custa 2 mil reais. Eu acho que está muito caro. Eu só vou usar isso daqui a 5 anos de novo. Então, eu resolvo perder os meus... Alguns quilos. Alguns quilos. Exemplo doido. Exemplo doido. Aí o indivíduo fica... Ele almoça melancia e janta melão. Em 5 dias ele entra no termo. Só tem que quando ele parar de fazer a doidice... Tá? Ele dobra o peso. O pessoal chama efeito sanfunda. Isso é cientificamente correto. Só tem uma coisa. Se a gente voltasse para aquele peso anterior... Eu estou com 80 quilos. Eu perdi 10 quilos e fiquei com 70. Seria até bom. Volto para 80. Mas quando tu para de comer o melão com melancia... Tu vem para 100. Deu para entender? Certo. O cérebro acha... Ele acha que tu está desesperado. A gente vê muito hoje as pessoas fazendo essas dietas muito rigorosas. Só comer determinada coisa. Ou só melancia. Não funciona. A gente vê aí nos carros. Compre isso. Compre aquilo. No aeroporto. Você está gordo. Fale comigo. Essas coisas não funcionam. Não tem embasamento científico. O que é que funciona? Já que está nos acompanhando tanta gente. Exemplo comum. Substitua. Você está acima do peso. Substitua. O café da manhã é sagrado. É normal. Café. Leite semidesnatado. Adoçante. Depois dos 40 anos. Açúcar é só na festa. Adoçante. Pão com manteiga. Queijo. Normal. Normal. Pão com manteiga. É necessário manteiga e queijo e leite para a gente. Porque o cálcio ajuda no movimento intestinal. Certo. Você não pode... Manteiga, leite e queijo. E não adianta proibir pão porque pão é gostoso e todo mundo come escondido. É. Tá? O pão do café da manhã é sagrado. Então o seu café da manhã é normal. E o almoço? Você vai substituir. Você precisa perder peso. Você vai substituir o feijão, a farinha e o arroz ou o macarrão por salada e fruta. Como? Como? Enche o prato de alface, cebola, tomate, beterraba. Salada verde. Coisa crua. É. A minha esposa coloca manga todo dia e abacaxi. Mas tem um detalhe. Alface tem gosto de nada. Né? Então vai no supermercado, tem aqueles molhos italianos, extra finos, ervas finas de mostarda. Coloca o molho nisso que dá um gosto... Um gosto extraordinário. Extraordinário. Então você vai comer este monte de matos, verduras e legumes e pedaços de fruta com o que tem em casa para comer. O que é que tem em casa para comer? Deve ter um pedaço de carne, um pedaço de peixe ou um pedaço de frango grande. Enche. Isso vai substituir o feijão, o arroz, a farinha e o macarrão. Porque o pessoal ainda mistura macarrão. Isso. Almoço e jantar. Você não vai ficar morrendo de fome. Porque isso enche. Tá? Salada, meio-dia e à noite. Meio-dia e à noite. Ah, Mabel, me dá fome, meia-noite. Eu assisto o programa do Jô, uma da manhã. Deu fome? Repete o prato. Salada. Ou então faz uma sopa. Isso era uma nutricionista que inventou na época que eu fazia meu doutorado lá na Paulista. Repolho, tomate, cenoura e cebola. Ela chamava de RTCC. Repolho, tomate, cenoura e cebola. Ela pega, tem que ser batido no liquidificador. Faz sopa, bate no liquidificador. Porque a comida, quando ela vai liquidificada, ela demora para sair do estômago. E quando ela demora, você fica saciado. Saciado. Isso é um trabalho feito com o pessoal dos Estados Unidos do Exército. A comida, ela liquidificada, você fica mais saciado. E se quiser, pode colocar uns pedaços de carne dentro e toma. Fica gostoso, eu já usei isso aí. Fica gostoso umas três vezes por semana. Agora o pão, parou, tá? O pão é o da manhã. Não repete o pão o resto do dia. Se você comer, perdão, se você comer um cheeseburger no café, um cheeseburger no almoço, um cheeseburger no jantar, você comeu tremendamente mal. Mas você aumenta um quilo por dia. Três sanduíches só. Então eu disse, meu Deus, eu comi três sanduíches. Parece que eu estou em um campo de concentração. Você aumenta um quilo por dia. Se você fizer, tem um filme clássico chamado Super Size Me, em português chamou O Dieta do Palhaço. Que o cara ficou dentro do, eu estou falando do filme, dentro do McDonald's nos Estados Unidos, comendo um mês. Ele aumentou 28 quilos em 30 dias. E para perder esses 28 quilos, tu passa 28 meses. Porque o cérebro só deixa tu perder um quilo por mês. Agora, emagrecer é igual casar, é igual trocar de emprego, é igual parar de fumar. É decisão de vida. E outra coisa, a família toda tem que estar em conjunto. Porque não adianta nada eu comer aqui a minha salada, aí meu filho chega com uma pizza. Nós humanos... Trabalhar todos juntos para poder se ajudar. Nós temos gula. Nós humanos temos gula. E vendo, né? Tu vendo, tu come de novo. Faz a mesma coisa, serve uma terrina de feijão e um prato. Nós somos só dois aqui. Aí coloco aqui cinco bifes, uma terrina de feijão e arroz. Aí eu coloco aqui um bife, feijão, arroz, farinha, o normal daqui. Aí eu começo a comer. Aí acabou o feijão, mas ainda tem um pedaço do bife. Aí tu enche de novo. Não é necessário, mas nós temos gula. Aí tu coloca de novo feijão, arroz, farinha, pimenta. Aí fica repetido. Aí acabou o bife, ainda tem feijão. Aí tu pega outro bife. Isso é o nosso pecado de todo dia. Doutor Eduardo, o tema realmente daria tarde toda para a gente conversar aqui, mas nosso tempo concluiu. Eu queria um comentário só. Um pontinho final. Um pontinho que eu estou aqui na minha cabeça. Pessoal, aspirina. Aspirina é o AS, o melhoral, o somalginho, o buferin. São remédios que a gente toma para evitar que entupo a artéria. Um pequeno detalhe. A gente não toma aspirina com pressão alta. Pode dar derrame. Eu estava preocupado com essa informação. A gente só tem que tomar aspirina se eu estou doente do coração. Mas eu só posso tomar aspirina para não ter infarto, nem ter derrame, quando a pressão está normal. Então a gente tem que tomar o remédio correto, aquele que o médico passa. Importante é o acompanhamento médico. E isso tem o SUS aqui da Presidente Vargas. Tem o meu serviço no Hospital Barros Barreto, na disciplina de cardiologia. Tem o serviço no Hospital das Clínicas, no serviço público que eu estou falando. Certo. Então tem que ir com o seu médico, com o médico. Pressão normal é 12 por 8. Eu estou tranquilo, está 12 por 8. Eu jogo futebol, eu torço pelo Flamengo. Eu faço qualquer bobagem que eu consigo ficar de bem, normal. E diz assim, ah, mas eu estou com a pressão e eu tenho que ir no velório de alguém que a gente gosta. Se a pressão estiver normal e repouso, pode ir lá. Normal. Tem qualquer emoção. Com essas recomendações a gente conclui o programa. Tenho certeza que você gostou bastante porque o doutor Eduardo Costa nos deu várias dicas importantes que é fundamental a gente levar para frente e ajudar as pessoas na própria família a fazer o mesmo. Obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Tchau. 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 Tchau.